O que é o Brasil? O que é o Brasil? As minhas aulas possam ser sempre resumidas em rap, em música, em teatro, em oprimido, em dança, desde que haja estudantes que se capacitem para fazer no início de cada aula um pequeno sketch, uma pequena presença de máximo de 3 minutos sobre o tema da aula. Como sabem, já está publicado no Brasil, não está publicado ainda em Portugal, o meu livro das aulas da oficina, na oficina do Social-Guardizão, em que todos verão que as minhas aulas foram resumidas em rap, pelo René Inquérito, pelo Monsoró, pelo Rafa Rafaage, em letra, em poesia selama pela Raquel Lima, que é a nossa estudante, e portanto nós vamos prosseguir este ano. Em princípio, nós trataríamos o resumo na próxima aula, uma vez que esta é a primeira aula, há alguém que quiser, que se anime a fazer o resumo na próxima aula, a nossa aula, agora este mês de março não vamos ter mais, vamos voltar em 12 de abril e depois teremos praticamente todo o mês de maio que estaremos a dar as nossas aulas. A próxima aula, aliás, também será a apresentação do meu livro O Fim do Império Cognitivo, publicado em inglês, está a ser publicado no Brasil e em Portugal, e a curiosidade é que ele vai ser apresentado por dois estudantes nossos também, e chamo-vos a atenção no dia 12 de abril, às 19h, depois da nossa aula, na Livraria do Estádio da Ondina, e a apresentação será feita por João Mar, que é o nosso estudante do Pós-Col, e pela Jéssica, que é portanto dos Direitos Humanos. Portanto, são esses que farão as apresentações, e por aquilo que eu vejo, vejo ali duas boas resenhas para publicar posteriormente. Pela ordem que tenho hoje, antes de mais, eu queria pedir à Begonha que venha aqui a cima apresentar porquê esta disposição desta mesa e esta decoração que ela preparou. A Begonha é a nossa estudante, originária do País Vasco, e que é a nossa estudante de doutoramento do Pós-Col. Begonha. Bom, boa tarde a toda a gente. O que queríamos será, precisamente, fazer visível e, sobretudo, informar a gente da situação tão preocupante e perigosa pela que está passando a Colômbia dois anos e meio depois da assinatura dos acordos de paz. No último informe do Comitê Nacional da Cruz Vermelha está a dizer que aumentou neste ano passado, dois anos depois da assinatura dos acordos de paz, o desplazamento forçado em mais de 90%. De 14.594 pessoas, passou para 27.7.780 pessoas. E, enquanto vítimas de minas antipessoais e de artefatos explosivos, o incremento foi de 287,7% com respeito ao que foi no ano 2017. Além disso, temos que desde dizer, o 1 de janeiro de 2016, o ano da assinatura dos acordos de paz, até 9 de fevereiro de 2019, foram assassinados 584 líderes e lideresas sociais da Colômbia, dos quais mais dos 50% pertencem a povos indígenas e afrodescendentes. É por isto e por muitas outras coisas que os movimentos sociais e, em especial, os movimentos indígenas, camponeses e afrodescendentes, começaram uma mobilização, uma minga, e tentaram, já desde o ano anterior, que o novo presidente do governo, de um governo uribeista e de extrema-direita, que é Ivan Duque, chegue a falar e chegue a negociar com elas. Não conseguiram no ano passado. Este ano começou uma nova minga, uma nova mobilização, o 10 de março. Estamos a 18 dias de minga, o presidente segue sem chegar a minga para falar com a gente, mas sim tem tempo para estar com o Guaidó na Venezuela. Os pontos que a minga quer falar com o presidente tem a ver com os mais de 1.300 compromissos incumpridos pelo Estado colombiano. A inclusão das comunidades étnicas no Plan Nacional de Desenvolvimento. O reconhecimento do campo assinado como sujeito de direitos. A proteção dos líderes e lideranças sociais que estão a ser assassinadas sistematicamente. O respeito pela soberania. A garantia do direito constitucional à consulta prévia, livre e informada e à defesa da paz. Além disso, nesta seguinte semana, no sexto 5 de abril, o senador candidato à presidência pela Colômbia Humana, Gustavo Petro, vai chegar com muitos companheiros e companheiras colombianos que estavam a viver no exílio na Europa para a Corte Penal Internacional na AIA para precisamente fazer uma denúncia do que está a acontecer em contra dos líderes e lideranças sociais e dos assassinatos que são sistemáticos, que a Colômbia não está sequer investigar, a pesquisar o que está a acontecer e, portanto, tem que chegar até a Corte Penal Internacional da AIA para fazer essa denúncia e para tentar conseguir algo de justiça nestes momentos. Por tudo isso é que nós, desde um grupo de gente colombiana e gente amiga e que estamos com a militancia pelas lutas de Colômbia desde muito tempo, com o companheiro Héctor Mondragón e com algumas das alunas colombianas também que formam parte do alumnado do Coimbra. Queremos começar a fazer mais visível todo este tema porque, além dos apagóis que fazem-se contra governos como o governo de Venezuela, há outra série de apagóis, neste caso apagóis informativos, que estão a fazer-se contra a realidade do que acontece em situações e regiões como o que está a acontecer na Colômbia. Por tudo isso pedimos também o apoio solidário da gente, de quem quer começar também a trabalhar nessa aliança de lutas porque nós também, como outras lutas, seguimos a ser solidários e, sobretudo, seguimos nessa luta e nessa defesa do Lula livre e queremos também um apoio solidário para tudo o que está a acontecer na Colômbia e, por isso, expressar e chegar a mandar um apoio para a Minga para que, por fim, o presidente Duque chegue a Minga e chegue a dialogar e a falar com mais gente e, portanto, Duque, vai ao Cauca e para a gente da Minga, chacha, força, força, força. Obrigado. Para했습니다, vamos convência a um fórum dos temas também que interessa aos meus estudantes e aos meus colegas, que, obviamente, é um espaço público, a Universidade e, portanto, deve ser socialmente responsável. Há aqui, aliás, um colega, o Hector Rodrigão, da Colômbia, que é um duplo refugiado, que fugiu-se para o Brasil para fugir da perseguição política e agora, depois da chegada de Bolsonaro ao poder, tem que ser refugiado a Portugal e está agora em Portugal. Há um outro anúncio também dos nossos estudantes que eu queria que fosse ouvido por vós, mas aqui está. É muito rápido, mas de todo modo acho que devemos ouvir, porque são as lutas que afetam a universidade. Boa tarde, meu nome é Lígia. Eu só vim dar um breve informe e convite a todas e todas para um ato que o coletivo Vozes no Mundo vai realizar no dia 7 de abril, o ato do Lula livre. Os poderosos não queriam de jeito nenhum que o Lula voltasse a ser presidente. Tampouco toleraram a ideia de vê-lo novamente nas ruas, liderando a resistência contra as reformas antipopulares, o autoritarismo e a entrega do país. Para condená-lo e prendê-lo, manipularam o sistema de justiça, inventaram crimes inexistentes e nunca apresentaram provas. Rasgaram a Constituição Federal para encarcerarem um homem inocente. Não há dúvidas. Lula é um preso político. No dia 7 de abril, a prisão de Lula completa um ano. Levante sua voz contra essa injustiça. participe do nosso ato em defesa da democracia e da liberdade do presidente Lula. O ato é dia 7 de abril, a partir das 16h, 4h da tarde, na Praça 8 de Maio, aqui em Coimbra. Obrigada. Obrigada. Obviamente que muitos destas anúncios dependem do vosso ativismo, e o que podereis imaginar, enquanto as vossas estudantes referem estes hábitos, eu não tenho deixado de pensar, porque sou um especialista em sociologia das ausências, é isso que lhes tenho ensinado nas epistologias do sul o que é que eu estive a pensar de um anúncio que não está presente aqui hoje qual foi o acontecimento? da beira como? da beira da beira, obviamente Moçambique foi assolado recentemente por uma tragédia inominável cujas dimensões são muito difíceis de entender para quem está na Europa e está habituado às construções que aqui temos e levou muito tempo a que a comunidade internacional se desse conta exatamente da gravidade dessa situação felizmente aqui em Portugal ou tenho certeza se a minha colega Maria Paula Merezes que é moçambicana, nossa investigadora do SES que está atualmente em Paris se aqui estivesse, certamente que ela estaria aqui, há uma recolha de fundos que está a ser feita mas acima de tudo somos preocupados com o período depois porque agora nem sequer a ajuda à beira pode chegar em grandes quantidades porque não há lugar para poder instalar as pessoas e portanto obviamente que é complicado neste momento eu tenho recebido vários telefonemas inclusive de médicas brasileiras médicos e médicos brasileiros que queriam ir para a beira já e estamos a dizer-lhes que é melhor aguardar em mais algum tempo porque quando vieram as diarreias a malária as doenças de algum tempo quando a comunidade internacional já se tiver esquecido de Moçambique então sim então é necessário essa participação e certamente haverá muitas outras lutas sociais que me seriam o nosso a nossa a nossa referência mas temos que ir à nossa aula que é por isso que estás aqui e eu também ora bem como sempre nós vamos fazer uma exceção não há regra que tenha uma exceção um estudante nosso que é estudante da Faculdade de Letras mas que acompanha sempre um adultivo aqui da da nossa faculdade que é o Moçorão que é do Rio Grande do Norte que é um representista muito conhecido ele vem com o Luciano não é? vem os dois ela vem depois está bem exato está bem vão apresentar o resumo porque ele ouviu as aulas do ano passado esteve aqui e então fez uma rima que vos vai apresentar a rima portanto no brito porque já conheceis e tem uma colega que é o Luciano que lá está atrás que certamente vai comportar o Sr. Raul Boa tarde quanto ao comércio instrumental isso aqui é quase um resumo dos resumos com mais uma junção de algumas boas de Deus nessa métrica meio de desmistificar o mistério da morte do Samora e no desmoronar os muros no México a toda hora desmascarar as mentiras manipuladas em panchetes para mitificar Sérgio Moro rimo pelos manifestantes mortes maltratados em Medellín nesse momento pela memória da luta de Paulo Sérgio Nascimento militante que mirava o mundo sem desmatamento mas foi morto amor humano nunca foi além dos dez mudamentos mentalizo mulheres montando o novo montinho em Mossoró nesse momento seria uma outra família que se mantém há mil anos mandando o sol me emociono com manos e minas mandando o Vena Rima é o novo piloto dos Palmares em Manifas Maia Gerudo Maria de Franco ressuscitam são nossos milagres já foi mandado na emancipação das mulheres o Iamá hoje é forçada a imigração de milhares de mães sabe o meu coração que aprendeu a amar? vejo militares mandando meus manos prematuramente para a cova milícias malditas lamento maltrato de copos na cova da morro lutamos contra as mortes moradoras de nocentes amarelo lançamos manifestos em apoio aos imigrantes massacrados em Roraima lutam pelas mortes que milhares de moçambicanos massacraram na beira MCs mandam mensagens que nunca morrerão nas mentes moral somos mil mortos modelando moral somos rap militante de Mossoró a Coimbra e Chibó em Moçambique morreu? Morei e no exílio fiz do meu corpo altar tambor do tempo resistência consagrada frente a teus atos violentos o conceito era canto e encanto da cor do roncum cingi pés e punho e os levanto foi sentada no terreiro numa esteira de palha peneirando um segredo tem coisas que só se contam cantando um conto cantando um feito Brumadinho e Mariana Chikuna toque buri Ipi alertou de joí do alto do assaizeiro Maracá tambor que impulsa a voz de mil povos é um mensageiro quando homens e deuses dançavam junto na maloca se fez a xinga no terreiro Nanã e Mane das entranhas da terra a história não contada me cantou mensageiro Dionísia na maloca tecendo balaios e cestos peneirando a farinha das entranhas do mundo se fez o mundo que eu vejo fizeram da nossa mãe escrava a terra escrava tu vê o que eu vejo aquele que mesmo ferido tem o poder de curar o molu o lumbagé o parigé epababá dando a volta ao mundo camarada eu vi vivi ouvi tua verdade revelada na peneira de fato que esquece o corpo marcado esquece o sangue derramado dando a volta ao mundo camarada eu vi vivi e ouvi o uniforme da escola e um tiro de fuzil tomba mais um corpo negro no coração do meu Brasil foi na cantiga do terreiro diáspora negra resistência iorubá jeje quanto inquieto foi o toque do adjá que me contou o seu segredo ecologia dos saberes transmissão do conhecimento adotou peço respeito foi meu corpo que me ensinou a dançar fundamento instituído escrito no corpo dando a volta ao mundo camarada eu vi vivi e ouvi a dança do santo e a vadiagem do preto foi o som do perimbau que libertou o corpo negro insurreição frente às desigualdades capoeira é saber arte filosofia luta dança mantida epa babá bem tivemos um começo de época de aulas fascinante com a colaboração de todos realmente nós vamos como já disseram todas e todos contra nós vamos desconstruindo este termo aulas magistrais nós vamos criando dentro das aulas magistrais as aulas contra magistrais e é assim que se deve fazer dentro desta e de outras instituições eu também aproveito porque o tema de hoje é a defesa das universidades e por os juros do sul eu aproveito também para fazer uma homenagem podeis pensar que não faz sentido mas quem sabe se não vai fazer mais sentido o que a gente pense e pode imaginar no futuro como sabem as universidades têm sido sempre um ponto de confronto de contestação e normalmente ataque por parte das forças conservadoras sobretudo reacionárias e antidemocráticas e nós vivemos num tempo hoje em que em alguns países nós encontramos exatamente essa situação hoje e nós já demos aqui uma vida e visita e tivemos aqui uma visita extraordinária de um professor do Brasil mais conhecido como político o João Willis e na próxima semana vai estar também nessa sessão em abril vai estarmos com a Márcia Tiburi que é também uma filósofa bem conhecida no Brasil e que também vamos procurar trazer aqui a Coimbra a Márcia teve que sair do Brasil também está hoje exilada precisamente devido às ameaças que foi sujeito ultimamente e uma outra colega também nossa amiga também está neste momento o estrangeiro perseguida Débora Diniz que muitos conhecerão na universidade da UNB cuja militância foi simplesmente a luta pela legalização do aborto no Brasil as ameaças sobretudo vindo das correntes evangélicas conservadoras foi de tal ordem que ela não aguentou nem ela nem a família manter-se no país e teve que sair portanto é natural que eles venham aqui um colega nosso também dos Estados Unidos na Universidade da Champagne Illinois foi também expulso da Universidade por se ter manifestado contra a favor do boicote e do desinvestimento e das sanções a Israel quem hoje defende o PDS como é conhecido nos Estados Unidos também está sujeito a sanções e também na Turquia alguns colegas recentemente também foram vítimas de perseguição expulsos da Universidade portanto nós vivemos um tempo em que esta perseguição e a defesa da Universidade tem coisas muito concretas e portanto nós temos que as manter bem vivas e é por isso que hoje quero referir aqui alguns números que realmente até vos podem pensar surpreender para não pensar que Portugal é um país que está na Europa e como tal é um país de grande celebração democrática quando realmente nós vivemos como sempre digo num continente mais violento do mundo e Portugal não teve ainda na sua história sequer mais tempo de democracia do que de ditadura e portanto em 1935 nesta Universidade e em outras aqui e depois mais tarde em 1947 foram expulsos desta Universidade uma série de professores que nós depois do 25 de Abril depois de 1974 nos habituámos a admirar admirámos os seus textos os seus trabalhos são tantas referências alguns tiveram fora como se houve caso de autoexilo voluntário isto de voluntário é a mesma coisa que o imigrante por razões económicas que é um eufemismo hoje para a imigração por pressão porque ninguém sai da sua terra voluntariamente pois muitos deles estão aqui na nossa presença na nossa memória e foram muito importantes algumas foram em 1900 sobre três grandes purgas no fascismo português que durou entre 1926 até 1974 portanto 48 anos da ditadura foi muito tempo aquela que impediu que as glórias portuguesas se pudessem libertar do colonialismo português foram três das purgas uma em 1935 em que nesta Universidade sobretudo onde dominava um cardeal grande amigo de São Azar que procurou fazer uma resida de todo o pensamento contrário ao seu pensamento na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra esse senhor chamava-se cardeal Sergeira foi a partir daí que houve uma série de expulsões de professores em 1935 logo aqui Silvio Lima um grande filósofo e pedagogo desta Universidade e que nunca mais foi realmente reintegrado outros tiveram que rumar ao estrangeiro alguns certamente se lembram conhecem obviamente o nome de Eduardo Lourenço foi exatamente isso outros no Brasil conhecem muito bem Agostinho da Silva foi outro esse professor inicial que também foi para o Brasil mas muitos outros de outras Universidades Aurélio Quintanilha Mário Mário meu Deus que me ensinou também apesar de tudo o Mário Silva nosso matemático o Mário Azevedo Gomes Rui Luís Gomes que foi depois reitor do Brasil Abel Salazar Jago Cortesão cuja filha está aqui a Luísa que bom Luísa não foi por isso que eu fiz isto já estava já estava pensado antes de maneira que é isto realmente que foram eles nessas foram muitos mais não vou entrar mas sabe porque foram muitos e o acolhimento que tiveram nessa altura foi no Brasil em grande medida por isso é que eu tenho lutado para que aqueles professores que estão no Brasil realmente hoje vítimas de perseguição se é que elas se intensificarem se sintam que tem aqui em Portugal um país de acolhimento qual é o nosso problema é que a extrema direita brasileira exporta-se auto exporta-se e exporta-se para Portugal é isso que impede por exemplo que Jano Willis faça o seu doutoramento aqui em Coimbra como tanto queria porque obviamente não poderá ter sossego porque apesar de tudo como viste foi uma vergonha para a extrema direita o que eles tentaram fazer porque não conseguiram perturbar nem a quem lhes voou a iniciativa mas naturalmente criam desassossego criam insegurança e uma pessoa que vítima de tantas violências e perseguições quer viver em paz quer viver em um lugar onde não seja conhecido e possa realizar os seus estudos por isso Portugal não vai ser aquele país de atolhimento como nós tanto queríamos porque realmente os brasileiros muitos deles não se sentem seguros aqui no nosso país é isso que eu lamento muito que isso suceda nos anos 60 62 e 69 houve também uma depuração uma expulsão aqui no Universidade de Coimbra mas desta vez não foi para professores foi para estudantes alguns foram expulsos outros foram mandados para o serviço militar lutar nas colónias na luta na guerra colonial portanto é bom que a gente recorde isto para pensarmos que isto é muito importante talvez para todos vós que as conquistas que nós temos na sociedade nunca são irreversíveis a democracia nunca se pode pensar que é algo que veio para ficar ela é uma contracorrente hoje e portanto ela tem que ser defendida e a universidade pública tal e qual como as políticas sociais em geral são também contracorrentes e como tal têm que ser defendidas o direito à educação o direito à saúde o direito à previdência que neste momento é uma luta tão forte no Brasil essa luta é uma luta plural que se pensava que seria irreversível mas obviamente as classes dominantes estão sempre à procura de mais e de obter para si os lucros que lhe podem adver de uma privatização do sistema de pensões no Brasil portanto não são irreversíveis como a universidade pública não é um bem irreversível está sob ataque vamos tentar analisar em que é que consiste esse ataque quais são as resistências e quais são as melhores maneiras de podermos resistir nas próximas décadas e como viram o título agrega três temas pedagogias pós-abissais aqueles que conhecem o meu trabalho sabem que a linha abissal é um conceito fundamental nas epistemologias do sul é essa linha que nas nossas sociedades da vida a sociedade entre aqueles que têm que são considerados plenamente humanos e portanto têm de alguma maneira o direito a ser tratados como iguais e aqueles que são efetivamente considerados pela sociedade como sub-humanos e portanto ainda que formalmente se lhes diga que eles têm direitos de facto na sua vida cotidiana não são direitos não têm direitos são vítimas de todas as arbitralidades precisamente porque são sub-humanos sejam eles refugiados sejam eles mulheres sejam eles negros sejam eles indígenas sejam eles LGBTI etc muita gente hoje na nossa sociedade vive nessa condição de sub-humanidade e quiçá quem sabe talvez seja a maioria da população mundial e não a minoria da população mundial portanto a linha abissal é uma linha que devia da humanidade da sub-humanidade e portanto pedagogias pós-abissais são aquelas pedagogias que procuram identificar essa linha abissal denunciá-la e tentar superá-la tentar com que aqueles que estão sujeitos a uma massiva sociologia das ausências outro conceito que eles tenham obviamente a possibilidade de mostrar a sua história a sua memória não é preciso dar-lhes voz porque têm voz mas a possibilidade de reivindicarem o seu lugar na história a outra história a história não contada uma vez que a gente sabe que a nossa universidade mesmo aquela que procura ser mais inclusiva é uma história é uma universidade onde se ensina o conhecimento dos vencedores normalmente dito pelos vencedores e portanto o conhecimento dos vencidos não está na nossa universidade não está nos nossos livros não está nas nossas instituições e as hipossimologias do sul são um esforço para trazer a história dos vencidos à nossa presença e fazer com que ela seja um trabalho protagonista na construção dos nossos futuros e a palavra universidade a palavra universidade é também um conceito fundamental aqui porque obviamente a universidade nós podemos dizer que desde a sua origem a universidade esteve sempre em crise todos sabem não vou repetir alguns saberão terão visto até na internet as minhas aulas sobre a universidade eu as procurarei tratar outros temas não me quero repetir os meus temas a universidade que nós pensamos que é uma instituição que nasce na Europa todos nós sabemos que não nasce na Europa é uma instituição cuja matriz vem do mundo árabe do Islão e tem as suas grandes primeiras universidades em África em Timbuktu e depois em Al-Azhar no Egito são essas as grandes universidades que vão dar depois também não é na Grécia Antiga que surgem as escolas na Grécia Antiga mas não a matriz da universidade é dessas universidades que mais tarde no século XII vão começar a surgir as universidades europeias que normalmente nós definimos como sendo as primeiras do mundo e para mais como aqueles que tiveram a ocasião de ler o meu o livro que vamos lançar no dia 12 mas já está a venda desde outubro o livro O Filho do Império Cognitivo tem exatamente um capítulo sobre as pedagogias e a universidade em que eu tento mostrar que a própria metodologia medieval do ensino das nossas universidades que ficou conhecido com o nome de Escolástica é o nome de um método de um método de aprendizagem de ensino e de aprendizagem que foi inventado em Bagdad no século IX foi a partir daí nós hoje temos fontes que mostram claramente e vocês podem ver pelos textos que eu indico na biografia de onde é que veio esse conhecimento que depois foi adotado para o mundo ocidental nomeadamente o método Escolástico e a célula de Espotácio que depois vamos ver muito fortemente na Suma Teológica sobre mais daquilo portanto há aqui realmente uma história muito larga não muito sequer exclusivamente europeia mas que obviamente a partir do século XII vai ter uma presença enorme da Europa na criação dessas universidades e essas universidades que inicialmente não eram sequer públicas no sentido de serem estatais eram no entanto feitas fundamentalmente para promover os interesses das classes que estavam neste momento a emergir na Europa e nomeadamente a burguesia que tinha que para criar um espaço de reflexão que se integrasse nos seus interesses comerciais da sua expansão comercial não estivesse sujeita a todas as limitações que a Igreja Católica nessa altura que era o poder temporal principal nessa época não os deixasse obviamente desenvolver são espaços de liberdade espaços de cria de criação e espaço de convívio entre professores e estudantes mas obviamente sempre seletiva obviamente sempre excludente até aos tempos dos e portanto a universidade foi sempre um conceito altamente conturbado sempre sob crítica sempre sob ataque mas houve momentos em que a universidade foi mais bem-vinda nas sociedades basta ver que na América Latina a universidade surge fundamentalmente como o braço intelectual e administrativo da invasão da conquista porque a partir de 1500 e pouco que os espanhóis começam a criar universidades na América Latina ao contrário dos portugueses que não criaram as universidades nas suas colónias fizeram com que as elites intelectuais das colónias tivessem que estudar aqui em Coimbra como aconteceu ao longo de séculos e portanto essas universidades que tiveram uma matriz de construir efetivamente um ambiente cultural na Europa muito forte e onde as universidades de Paris de Salamanca Lisboa e depois Coimbra e mais tarde Oxford e Cambridge tiveram um grande papel na construção de um pensamento renovador na Europa cheio de limitações como vamos ver porque ainda estamos em plena idade mas é curioso que esta universidade que tem essa missão de fazer e eu penso talvez a melhor definição da universidade é aquela instituição que está vocacionada para olhar simultaneamente para trás e para a frente para fazer pontos entre o passado e o futuro para fazer transições entre o passado e o futuro para realizar memórias e histórias obviamente seletivamente mas é evidente que a luta dentro da universidade é porque essa memória e essa história seja cada vez menos seletiva e excludente e essa foi realmente uma universidade que precisamente devido a esta característica de estar tanto virada para o passado como virada para o futuro porque a certa altura passa por ser a instituição que tem mais longevidade na institucionalidade europeia por exemplo desde o século XII até hoje sempre grandes mudanças estruturais digamos assim acontece que muitas vezes a universidade olhou mais para o passado e outras olhou mais para o futuro e quando ela olhou demasiado para o passado ela foi contestada internamente nós este ano o ano passado digo nós celebramos dois grandes eventos um centenário e um cinquentenário de lutas dentro da universidade em que a universidade se tornou problemática por parte daqueles que viviam universidade fundamentalmente estudantes neste caso e que foram lutas nas universidades para que a universidade olhasse mais para o futuro e não olhasse apenas para o passado foi o movimento dos estudantes de Córdoba na Argentina como sabe em 1918 a grande greve que na altura surgiu e o manifesto da reforma universitária de onde surgiu grande parte das inovações das universidades na América Latina e até depois noutros partos do mundo e onde se formou pela primeira vez a ideia de que as universidades além do ensino tinham que fazer investigação e além do ensino e da investigação ou pesquisa tinham que fazer extensão a extensão como uma expressão da responsabilidade social das universidades que nasce daí e não é por acaso que em 1921 surge a primeira universidade popular na América Latina ela surge de facto em Alexandria ainda no final do século XIX e depois surge também na Itália uma coisa que não é bem uma universidade popular em Turim que Gramsci não gostou muito dela e depois em 1921 o que é que José Carlos Mariátegui afunda juntamente com outros a universidade popular em Lima e é a partir daí que vamos ter uma avalanche de universidades populares em todo o mundo no continente mas também em todo o mundo as universidades populares é uma grande matriz pouco conhecida dos próprios latino-americanos embora tivessem gigantes como Paulo Freire hoje praticamente esquecido dentro do Brasil mas não esquecido fora do Brasil que realmente levaram a ideia da universidade popular para muito longe e tanto que nós no ano passado em novembro em Buenos Aires celebramos criámos um fórum organizámos um fórum das universidades populares e mais uma vez aí estiveram estudantes nossos o Eric Morris que está por aqui exatamente foi quem me ajudou e outros para que nós pudéssemos levar a cabo o fórum das universidades populares portanto quando a universidade andou para trás os estudantes empuraram-na para a frente 50 anos depois volta a surgir o mesmo 1968 maio de 68 que depois por exemplo na Nicarágua é 69 no México é 70 mas é um movimento que vai surgir para os estudantes a contestarem a seletividade ao anquilosamento o catedratismo da universidade um conhecimento menos relevante quando havia outros conhecimentos que deviam ser assinados na universidade quando a universidade andou sempre que a universidade olhou demasiado para trás houve quem dentro da universidade obrigasse-se a olhar um pouco mais para a frente esta dialética tem sido praticamente a dialética de toda a universidade ao longo da sua história e nos últimos anos que é esse que me interessa realizar aqui a universidade viveu exatamente quase simultaneamente dois grandes movimentos contraditórios e esses movimentos contraditórios ocorrem sobretudo depois de 1945 depois das independências das colónias em África é a partir dos anos 60 com a criação das grandes universidades da África enfim algumas já existiam antes a universidade de Dakar por exemplo a universidade de Macarer a universidade de Nairobi a universidade de Arashalam são universidades fundamentais para construir um pensamento africano nessa altura além das universidades que o apartheid tinha criado é nessa altura que nós vamos assistir a uma universidade que procura fazer a ponte olhando mais para o futuro e é contestada pela sua falta de futuro e pela necessidade de ser mais inclusiva entra numa crise institucional uma crise de legitimidade uma crise organizacional e é essa até uma crise de hegemonia porque começam a surgir outras instituições que querem fazer o trabalho da universidade hoje como aliás hoje muito parte do conhecimento de ponta não é feito dentro das universidades mas fora das universidades como vamos ver mas exatamente neste período a universidade procura um grande esforço da renovação e essa renovação vai ter múltiplas dimensões as dimensões são a ampliação extrema da rede de universidades públicas e as políticas de inclusão que vão trazer para a universidade muita gente que até então não estava na universidade isso aconteceu com ritmos diferentes em diferentes países todos conhecem as políticas da ação afirmativa que começaram nos anos 70 80 nos Estados Unidos e que só chegam ao Brasil a partir de 2003 a partir de 2003 que se começa este sistema portanto há realmente um processo de ampliação de modernização de que a universidade comece a olhar para as questões do seu tempo e portanto ao mesmo tempo que vai alterando a sua composição dos seus temas das suas disciplinas dos seus grupos de estudos mas entretanto e praticamente ao mesmo tempo para a universidade começa a sofrer um outro ataque este ataque é o ataque daqueles que o puxam para um futuro de inclusão que os projetos de país que eram pensados na universidade eram projetos extremamente excludentes não incluíam obviamente as populações indígenas não incluíam as populações pobres não incluíam as mulheres não incluíam as populações negras ou afro fora da África portanto eram projetos extremamente excludentes e a luta é para que ele seja mais inclusivo e a luta vai continuando exatamente no sentido de o ser mas há um momento em que todo esse movimento é confrontado com o outro e esse movimento é algo que surge no final da década de 80 e que durante muito tempo não se deu muita atenção a ele esse momento foi um movimento no sentido de que a universidade deve ser mais relevante para a sociedade e isto em nosso entender era o praticamente que os estudantes e que todos os outros movimentos tinham querido desde sempre que a universidade fosse mais relevante para as necessidades do seu tempo foi por isso que os estudantes de Córdoba se revelaram porque realmente queriam estudar os problemas do seu país e não apenas fazer exames sobre latim e grego era assim que eram os seus exames aliás em 1950 em África os estudantes ainda se licenciavam no período colonial no caso da Nigéria licenciávamos com exames em latim e grego mas não sabiam absolutamente nada da cultura africana ali ao seu lado portanto há realmente uma tentativa de a universidade ser mais relevante mas se a partir dos anos 80 a relevância vai ter outro significado a relevância é a universidade tem de estar mais ao serviço do capitalismo a universidade tem de estar mais ao serviço da economia normalmente não se diz capitalismo disto de mercado da mão de obra qualificada das necessidades de emprego a universidade tem de se tornar mais relevante para isso e aí começa um grande movimento de que a universidade que tinha reivindicado uma série de privilégios organizativos porque a universidade é obviamente sendo pública não tem o estatuto de função pública como as outras instituições tem tanto alguns privilégios tal e qual como os juízes por exemplo que decorrem de uma visão pragmática isto é a universidade tem que ter alguma forma específica de se organizar para desempenhar bem o seu papel se todos os professores tiverem que trabalhar das 9 às 6 e nada mais e não poderem ter outras funções etc provavelmente não vão desempenhar bem os seus papéis portanto se alguém fica mais tempo a falar com alguém não está a fazer hora extraordinária está a conversar ou com um colega ou com um estudante o privilégio que se chamou privilégio exatamente porque era uma instituição pública dotada de especificidade foi sempre organizada em função de alguma pragmatismo em função das necessidades específicas que a universidade tinha para poder pensar o futuro da sociedade criar as elites da sociedade que eram aquelas que iriam comandar o futuro e portanto teriam muito interesse em ter a possibilidade de ter um ambiente em que elas pudessem ser treinadas bem isto a partir dos anos 80 vai significar fundamentalmente que a universidade vai ter que estar mais responsável perante as necessidades da economia e este movimento vai ter três fases eu tenho descrito muitas vezes não vou aqui alongar só para vos dar a ideia de como é que isto ocorreu a universidade tem que formar perfis profissionais que sejam relevantes para o mercado obviamente engenharias são talvez mais relevantes que sociologia filosofia ou arte e portanto a universidade tem que saber onde é que vai investir e esse investimento deve corresponder às necessidades da sociedade a universidade deve ser uma instituição que não deve sobrecarregar o Estado e portanto deve deixar de ser gratuita e começar a cobrar o preço das inscrições para que os estudantes tenham de pagar a sua própria educação e portanto é uma outra entrada de uma dimensão digamos monetária que não existia na universidade até então depois é uma fase seguinte em que a universidade se quer apenas produzir para o mercado tem ela que ser um mercado e portanto os números clausos os limitações à entrada são competitivos e portanto é um mercado para entrar na universidade e finalmente a universidade tem que ser uma empresa e para ser uma empresa tem que ser administrada por administradores e não por professores e nós em muitas universidades hoje nos Estados Unidos na Inglaterra e em muitos outros lugares as universidades não têm professores de maneira nenhuma à frente da gestão das universidades são professores que são administradores não professores administradores que puderam ser formados naquela ou noutra universidade portanto foi este movimento que nós chamamos o capitalismo universitário porque é que este capitalismo universitário tem sido um grande ataque à universidade este capitalismo universitário tem sido um grande ataque à universidade porque assenta na ideia de que a universidade é uma grande fonte de rendimento para o capital numa crise num momento de crise de acumulação do capital a universidade o ensino universitário é uma fonte de rentabilidade para o capital e então como é que se pode transformar o ensino universitário numa mercadoria que se pode vender e ela é feita de várias formas e obviamente a primeira forma que se criou foi o chamado ranking das universidades o valor dos produtos universitários está de acordo com o seu ranking e portanto as universidades hoje têm uma ordenação internacional não há a comunidade internacional das universidades que existiam na Idade Média os professores de Salamanca ensinavam em Coimbra ensinavam em Paris ensinavam em Oxford hoje não pode ser nessa horizontalidade porque a competição a comunidade internacional está totalmente hierarquizada só para vos dar um exemplo do ranking de Xangai das 20 top universidades no mundo 17 são norte-americanas e das 50 top 30 são americanos norte-americanos portanto significa que é extremamente hierarquizada esta comunidade e portanto as outras universidades estão fora deste relato com consequências que eu não vou analisar de modo nenhum aqui porque não é esse o meu objetivo nesta aula mas de todo modo é esta crítica que está aí por outro lado o conhecimento instaurou-se na universidade lentamente a ideia de que o conhecimento que tem valor é o conhecimento que tem valor de mercado e portanto as universidades devem ter uma lógica de produção de acumulação a acumulação pode ser simples ou complexa pode ser quantitativa ou qualitativa quantitativa é a pressão sobre os professores para que publiquem o máximo possível não se curando da qualidade apenas curando da quantidade como sabem não há nenhum critério efetivo internacional para avaliar a qualidade deixa-se que isso resulte da comunidade científica mas a quantidade sim essa é extremamente hoje quantitativa e extremamente observada e por outro lado a acumulação com valor acrescentado a acumulação com valor acrescentado é a acumulação através de patentes são aquelas invenções de conhecimento que geram recursos para a universidade e portanto as universidades têm vindo a distorcer-se de uma forma extraordinária no sentido de favorecer aquelas áreas que dão lucro quando a universidade em geral não dava lucro era um investimento no futuro hoje tudo o que é que não dá lucro é gasto não é investimento no futuro alguma outra condição que eu também tenho referido nos meus textos também não quero prolongar sobre isto é que a universidade foi importante para as elites mas não é hoje importante para as elites ela foi para as elites no momento em que o capitalismo tinha uma base nacional o capitalismo hoje é global o capitalismo financeiro nomeadamente é totalmente global e é por isso que vocês veem o caricato ministro da educação do Brasil do lês a dizer que as universidades é só para as elites excepto a elite económica ele sabe que a elite económica do Brasil não é formada nas universidades brasileiras de maneira nenhuma está nas universidades globais de Singapura dos Estados Unidos ou da Inglaterra portanto esta ideia de que deixou de haver um projeto de país de um país capitalista por certo mas um país deixou de ser necessário e como a universidade era quem estabeleceu o projeto dos países ela perdeu realmente interesse para estas elites e portanto a universidade tem hoje um problema muito grave é quem são os aliados da universidade mas agora há um outro ataque e esse talvez nós não o fizesse se eu desse esta aula como a dei este tema inicial há 4 ou 5 anos eu ficava por aqui e agora ia analisar as resistências porque não havia dado conta ainda não era tão forte na minha presença digamos assim que a universidade estava a sofrer outro ataque era a emergência das forças conservadoras e reacionárias por todo o mundo que estão neste momento a fazer um ataque convergente com o ataque do capitalismo porque elas são todas também neoliberais na sua ideologia económica mas que estão a fazer um ataque de outro tipo é um ataque conservador às ideias que se propagam na universidade é um ataque a que a universidade sim cuida do futuro mas só de um futuro o futuro que a universidade sempre se aprendeu a cuidar era um futuro mesmo excludente relativamente aberto com as ações afirmativas um futuro que podia ser diverso e que se podia de alguma maneira contemplar diferentes futuros para diferentes grupos sociais o futuro agora é o presente eterno o futuro agora é o capitalismo para sempre sem nenhuma alternativa porque não há alternativa a esta sociedade e portanto a universidade está a ser policiada por todos os governos conservadores no sentido de perseguir qualquer pensamento qualquer professor qualquer forma de ensino que ponha em causa esta ideia do que há outras alternativas além daquela que é propugnada pelas elites dominantes no poder neste momento e portanto começou de novo uma perseguição à universidade e essa perseguição é uma perseguição política e uma certa criminalização mas que é muito diferente daquela que ocorria na ditadura por isso é que eu vos falei dos professores que foram expulsos em 1935 e 1947 aqui em Portugal é outro tipo é um policiamento que começa em grande medida pela autocensura por aqueles que estão na universidade sobretudo os mais jovens sentindo que podem ser observados podem ser vigiados têm um convite institucional ao conformismo a grande perseguição que está a ser dada nas universidades é um convite compulsório porque não é um convite é quase uma imposição ao conformismo e o conformismo não é defendido como um valor em si é defendido como um valor pragmático aqueles que não problematizam as regras aqueles que não problematizam o ensino dominante aqueles que não fazem perguntas são aqueles que dão melhor cumprimento aos valores económicos que a universidade deve saber quanto mais eficácia económica menos necessidade de perguntar e portanto há aqui um desinvestimento no questionamento um desinvestimento na busca de alternativas exatamente para poder garantir maior pragmatismo no sentido da obediência à lógica económica de servir o capitalismo para que a universidade seja um espelho cada vez mais fiel das necessidades do capitalismo e é por isso que as universidades inclusivamente esta por exemplo deixou de ter o sistema democrático para eleger os seus professores e tem um conselho geral se vocês forem ver quem compõe o conselho geral maioritariamente vem das empresas é a vinculação da universidade aos interesses económicos sobre a ideia de que é relevância por claro uma associação de moradores um grupo de povo roma uma associação LGBTI uma associação feminista uma associação do que seja a vida da lista não é relevante mas as empresas importantes estão em todas e é assim que se destrói efetivamente o caráter democrático da universidade e portanto as decisões são conservadoras porque vêm de agentes conservadores dentro da universidade portanto não é o mesmo tipo de repressão feita apancada por os militares mas é uma autossensura e outra forma de perseguição que por vezes tem laivos de semelhança quando a vossa ministra por exemplo no Brasil da questão brasileira a dar inicialmente o próprio ministro a ideia de que os professores podem ser filmados e os estudantes devem filmar os professores e devem tomar nota daquilo que dizem e eventualmente entregar a quem esses vídeos para que obviamente com fins de controle vigilância supervisão e em última instância criminalização eventualmente expulsão portanto eu penso que o futuro que a universidade tem que pensar é um futuro que está a ser deixado sem futuro é um futuro que nos faz fazer com que a melhor maneira de pensar futuro é de saber se a universidade tem futuro não é o futuro da universidade é saber se a universidade tem futuro porque se a pressão capitalista dentro da universidade continuar desta forma eu duvido que a universidade tal e qual como a conhecemos tenha um futuro portanto eu penso que nós estamos numa fase complicada em que não sabemos muito bem para onde vai a universidade e como ela se vai defender portanto nós vamos agora passar algumas ideias de como ela se pode defender e para isso eu acho que nós temos que ver que há neste momento em circulação na universidade até gostava que vocês estudantes juntassem à minha lista outros dados destes dogmas eu acho que há dois dogmas conjunto de regras informais que se discutem nos cafés que se discutem nos nossos momentos de convívio acerca do que deve ser a universidade e esses conjuntos são relativamente consistentes porque mostram dois tipos de universidade uma que é basicamente obediente às necessidades do capitalismo e outra que é desobediente uma que é conformista e outra que é insurgente e portanto essas duas surgem não há grandes narrativas globais não há movimento estudantismo neste momento que apresentem uma ou a outra mas há rizomaticamente organizações modos de pensar discussões informais que vão revelando estas duas ideias vejam por exemplo uma das correntes aquela que é meu entender que assinala a possibilidade da universidade já vamos ver como ela se articula assinala a possibilidade da universidade continuar a reivindicar a autonomia que lhe permita pensar o futuro não o futuro que lhe é dado pela sociedade capitalista mas um futuro que ela própria também contribui para formular aceita nestas ideias primeiro o capitalismo pode ser legítimo na sociedade mas não é legítimo na universidade se vocês pensarem bem tomem nota desta ideia que há muita outra gente que diz assim ah o socialismo é que pode ser a solução mas há gente talvez a maioria hoje que diz o capitalismo até pode ser legítimo mas não na universidade uma segunda ideia é que o mérito é central mas são fundamentais as condições de distribuição para obter mérito e portanto o mérito tem condições o mérito não é a condição de tudo há condições para o mérito e essas condições devem ser tomatizadas é a outra posição um terceiro elemento é que o capitalismo e o patriarcado não acabaram existem portanto nós não vivemos em sociedades capitalistas vivemos em sociedades colonialistas e patriarcais e portanto vão ver que o dogma da outra corrente é totalmente oposto a este para eles o colonialismo acabou e o patriarcado está em vias de acabar portanto é muito importante para esta concepção de manter que as formas de dominação na nossa sociedade não se justificam apenas por uma identidade capitalista mas também pelo colonialismo pelo racismo pela xenofobia que existe nas nossas sociedades e obviamente pelo heteropatriarcado ou se preferimos talvez melhor ainda o heteropatriarcado que também cria zonas de subhumanidade e de violência para além da linha da missão em que lugar a universidade e esta é fundamental obviamente é a possibilidade de reivindicar através do presente e a partir do presente um futuro não dado o futuro não pode ser dado é impossível dar o futuro porque o futuro não existe tal e qual que no presente não existe quando a gente tenta agarrar ao presente já estamos no futuro quando a gente pensa o futuro é em função do presente que a gente quer portanto o futuro é uma luta no presente as lutas na universidade hoje devem ser todas pré-formativas nós temos que realizar hoje a universidade que queremos um futuro se calhar este exercício que a gente fez hoje de manhã no início desta aula não foi totalmente inocente de realizar hoje o que devia ser a universidade do futuro porque o futuro realiza-se agora porque afinal é isso que nós vivemos mas como digo essas são algumas ideias eu gostaria que vocês depois pudessem prolongar porque há todas as outras um conjunto de dogmas que eu vou passar a dar que são os dogmas do capitalismo universitário ou da universidade neoliberal vejam como são os dogmas são talvez mais complicados mais complexos mais extensos talvez porque eu me dediquei melhor a analisá-los e porque tenho uma raiva particular em relação a eles é bem possível que seja isso mas eu vou fazer o seguinte e vou falar desta forma a corrente que nós temos que defender que é a corrente realmente hoje que destrói a universidade sem a reprimir daquela forma brutal policial militar ditatorial tem uma característica e essa característica é totalmente subliminar e vocês têm que ir à profundidade das coisas para entender aqui introduzo agora uma distinção nova entre o pensar grande e o pensar pequeno a universidade está a ser sistematicamente convidada e pressionada para pensar pequeno pensar pequeno é aquele pensamento que se concentra na cor das paredes mas não na arquitetura da casa aquele que se concentra no tamanho dos pregos das traves mas não é capaz de atender ao urbanismo da cidade o pensamento dominante nas universidades hoje é o pensar pequeno o pensar pequeno é o pensar que se acomoda que não incomoda e que não desacomoda claro pode ser desagradável se eu pintar uma parede de uma costa pafúrdia que as pessoas não gostam obviamente mas não questionam a instituição e a estrutura as instituições não são infraestruturas são maneiras de pensar são maneiras de sentir são maneiras de falar são maneiras de estar a nossa própria maneira de estar aqui obviamente não é inocente é por isso que a gente tem que ir a graves penas muitas vezes construindo a contra magistral no magistrado é exatamente a ideia do pensar pequeno é que se vir de hoje o que se publica nas ciências em geral é cada vez mais pequeno sobre coisas pequenas tanto nas ciências naturais como até nas ciências sociais nós estamos a ser estimulados a pensar grande pensar grande é o pensar a paisagem que estamos na frente é pensar o horizonte é pensar as possibilidades é pensar a utopia porque é que o pensamento pequeno é estimulado porque é quantitativo o pensamento pequeno é totalmente sujeito à quantificação é o número de artigos é o número de temas é estatística daquilo que se faz o pensamento grande é um pensamento qualitativo e como tal é muitas vezes considerado subjetivo pouco rigoroso utópico desqualificado como tal portanto a universidade hoje está convidada a pensar em ponto pequeno e a pensar pequeno está desestimulada de pensar grande e é uma luta exatamente que nós devemos travar é obrigar a universidade a pensar grande porque é que é o pensamento pequeno o pensamento pequeno mostra bem qual é o seu nome vejam agora quais são as normas do pensamento pequeno que está dominando a universidade de um liberal primeiro o capitalismo está aqui para sempre não se problematiza aliás não se fala de capitalismo a economia os mercados não se fala de capitalismo o capitalismo deixou de existir aí é mercados e economia e com todas as sociedades que tiveram mercado sempre e economia nós temos o que sempre houve é a estase do presente é o presente eterno o colonialismo existiu mas já não existe o patriarcado está em vias de desaparecer com movimentos comunistas isto é o primeiro nome o segundo é este tudo o que não gera lucro a curto prazo é um gasto não é um investimento tudo o que não gera lucro a curto prazo é um gasto não é um investimento como calculou a universidade é exatamente isso em grande motivo o reconhecimento académico provém da acumulação como eu vos dizia há pouco a acumulação simples é o número de artigos a acumulação complexa são as patentes são os valores acrescentados a avaliação qualitativa é mais difícil porque não assenta em critérios rigorosos são subjetivos e é por isso que tende a ser desqualificada pode ser complementar mas não pode ser principal o reconhecimento do pensamento pequeno desestimula a controvérsia e alimenta a competição o que nós estamos a assistir é perda das controvérsias quantos conflitos intelectuais controvérsias nós temos nas nossas universidades quem é que tem alguma controvérsia em andamento publicando escrevendo com outro colega na sua universidade alguém conhece alguém? eu não conheço mas competem todos competem entre si competem com outros colegas lá fora e a melhor maneira de competir internacionalmente é silenciar os colegas é não citar os colegas é pensar que estão pela primeira vez a dizer coisas que já foram ditas há muito tempo é a ignorância estratégica a que os nossos universitários atualmente são convidados porque a originalidade é isso e este é o dogma seguinte o plágio é condenado mas a falta de originalidade é aceito não é preciso ser original e portanto se alguém quer ser original obviamente que eu pode ser de uma maneira fraudulenta portanto esta oposição entre a controvérsia e a competição é para mim uma das formas mais danosas do que pode acontecer no futuro na universidade o mérito é sério é outro dogma tanto à classe à raça e ao género tanto à entrada como à saída em último lugar a comunidade internacional é totalmente hierárquica e tende a pensar-se em função do seu lugar na hierarquia uma universidade que está na base da hierarquia não pode pensar como uma universidade que está no topo da hierarquia não tem obviamente recursos não tem de maneira nenhuma a mesma qualidade nem sequer pode alimentar a ideia que tem a mesma qualidade e é isto que é muito tendência está a alimentar este dogma é de longe o mais dominante na nossa sociedade e é por isso que eu na última parte da minha palestra vos vou da minha aula vos vou indicar algumas dicas para para a resistência a resistência passa pelos seguintes conceitos aliados conhecimento estratégia e organização os aliados é fundamental terem membro seguindo a universidade hoje não tem aliados a universidade pública está suspensa no ar porque e é por isso que tem uma crise financeira endêmica e é por isso que quando ela começa a ser criticada não pensem que o povo se levanta para defender a universidade os brasileiros por exemplo estão a ter uma cruel experiência isso mesmo porque os aliados da universidade durante décadas durante séculos foram obviamente as elites as elites hoje não estão interessadas na universidade não só porque as elites que mandam não se formam nelas como as que não mandam são um obstáculo ao conformismo porque é o conhecimento livre e independente que eles não querem de maneira nenhuma é por isso que eles preferem que os estudos sejam feitos por empresas de consultoria do que pelos professores da universidade que tratam daqueles temas sejam temas urbanos sejam temas rurais sejam temas de barragem seja o tema que for uma empresa de consultoria é uma empresa que faz análises para o cliente a manda do cliente para chegar às conclusões que o cliente naturalmente quer que chegue portanto não é independente portanto quem são os aliados da universidade os aliados são as classes populares e as classes médias são aquelas classes que a universidade sempre rejeita portanto as classes populares estão tão distantes da universidade que nem sempre têm sequer a ideia da necessidade de defender a universidade a universidade tratou-as com tanta arrogância ao longo de tantos séculos que agora viso pedir a ajuda é realmente um pouco irónico para muita gente as classes médias provavelmente sim têm mais interesse porque quando começarem a ver que os seus filhos entraram na universidade através do ProUni através de ações afirmativas e que elas eventualmente podem desaparecer eles têm que interromper o seu curso como muitos já estão a interromper têm que abandonar têm que regressar a de onde surgiram de onde saíram e portanto aquela promoção que lhes foi prometida não vai ter lugar portanto estes aliados são aliados fracos socialmente porque estão a ser fustigados pelo neoliberalismo são os que estão a ser fustigados pela no caso do Brasil agora pela reforma da Previdência pelo declínio dos serviços públicos aqui em Portugal pelo desinvestimento do Serviço Nacional de Saúde quem é que percebe o Serviço Nacional de Saúde não é o rico tem os seus sistemas privados portanto serviços públicos pobres para pobres esta é a lógica do neoliberalismo políticas compensatórias diz o Banco Mundial e portanto os aliados estão a ser fustigados na sua vida económica na sua vida social são aliados que dificilmente se podem mobilizar para defender a Universidade para o fazerem a Universidade tem que dar sinais fundamentais de se aproximar deles não é de esperar que sejam eles a aproximar-se da Universidade mas a Universidade aproxima-se delas como é que a Universidade se aproxima das classes populares quando até agora pensou que o seu conhecimento o conhecimento científico universitário era o único válido e as pessoas só tinham superstições só tinham percepções de conhecimento subjetivo sem nenhum rigor sem nenhuma validade porque o único conhecimento válido era a Universidade não nos podemos aproximar daqueles procurando um diálogo a partir do pressuposto do que eles dizem podemos até ouvir mas não podemos de maneira nenhuma sequer discutir o que gostam ao nosso nível portanto isto significa que esta luta é uma luta que exige uma rotura epistemológica e aqui vai-me exatamente com as epistemologias do Sul o que são as epistemologias do Sul é um conjunto de procedimentos que visa reconhecer e validar os conhecimentos nascidos nas lutas contra o capitalismo colonialismo e patriarcal esses conhecimentos foram produzidos por aqueles que mais sofreram as injustiças tanto da dominação capitalista como da colonialista como da heteropatriarcal porque partimos da ideia de que quem sofre uma tende a sofrer outra porque elas estão articuladas ao contrário do que o pensamento crítico nos disse não estou a dizer que o pensamento crítico não seja fundamental é fundamental hoje é fundamental hoje e é por isso que o Marx voltou a ser um autor muito lido em muitas sociedades na Europa e fora da Europa e é lido hoje de uma maneira diferente que é obviamente lido na outra altura mas não só a refundação do pensamento crítico é necessário é necessário uma refundação epistemológica e essa refundação epistemológica passa exatamente por credibilizar os conhecimentos populares os conhecimentos das mulheres e dos homens das periferias dos nossos bairros os conhecimentos rurais os conhecimentos do campo das populações ribeirinhas das populações indígenas das populações afro das quilombos é esse conhecimento onde se fervilha hoje a possibilidade de um futuro nós no projeto Olisse e os livros estão agora a começar a sair quer a parte da democracia quer dos direitos humanos vocês vão ver a possibilidade da diversidade que há de noções da democracia os dois que já estão publicados em português e em espanhol são a demodiversidade e o pro universo do humano nesses dois livros verão exatamente a diversidade que há de concepções quando nós saímos da matriz eurocêntrica do pensamento eurocêntrico e portanto há muitos outros saberes alguns dos quais nem sequer ainda lá chegamos mas estamos no processo provavelmente e aqui nos nossos programas de doutoramento de chegar a esse conhecimento com metodologias colaborativas que não podem ser metodologias extrativistas não podem ser as entrevistas aquilo que a gente está habituado e as sondagens da opinião pública não tem que ser outras coisas outras metodologias saber com é ver saber sobre dedicamos a isso uma aula e portanto não vou entrar por aí mas é exatamente esta ideia que um outro conhecimento é absolutamente fundamental para nós podermos criar à universidade um futuro digno dela a universidade tem que saber aquilo que eu chamo de ecologia de saberes e aqui há uma nota final que vos queria dar e que também é nova no meu pensamento porque eu nunca me tinha apercebido disso todo o pensamento político até o pensamento sobre a universidade tem hoje um viés perigoso que é o viés institucionalista formal é a luta por poder nas instituições é a luta por transformar a instituição essas lutas são importantes não tenho dúvidas nenhuma a luta formal é muito importante mas eu penso que em período de redes sociais em período de fake news em período de um outro tipo de colonialismo digital que está a surgir no mundo nós temos que voltar à informalidade temos que voltar às conversas às rodas de conversa na universidade aos grupos de leitura aos grupos de teatro aos que se chamavam ao currículo informal ou ao currículo oculto das universidades nós temos que voltar à relação pessoal e interpessoal porque é onde as fake news nunca entram porque a gente quando olha para outra pessoa e a vê vê logo que ela não é um robô ou um perfil automatizado e vê por seus olhos e por seu sorriso um ou não se ela está a ser genuína ou está a ser mentirosa isto vale tanto para o pensamento político como vale para o pensamento da universidade para aqueles que estão na universidade eu penso que as universidades têm que ser totalmente profundadas para poder dar mais espaço à informalidade menos tempos de aulas e mais tempo de conversa sem horas nós vivemos escravos das horas porque é um século que transformou o tempo em falta de tempo e portanto nós precisamos de criarmos dentro da universidade o tempo lento dos gatos os gatos vocês nunca estiveram junto de um gato e nos dizem como isto é lento como isto vai devagar macio suave não faz barulho lento pois é imaginem o vosso ritmo e o ritmo do vosso gato a informalidade é absoluta e realmente lamento muito que mesmo os estudantes hoje nas universidades entraram muito na institucionalidade e reivindicam um pouco os espaços não institucionais que pode ser de criação cultural que pode ser de criação de conversa sem mais nada esse espaço é absolutamente extraordinário porque é que eu trabalho porque nós temos aqui o Rappers não é apenas por uma ecologia de saberes não é apenas para mostrarmos que o mesmo conceito como a linha abissal pode ser escrito num livro meu e pode ser aceitado pelo Monsoró ou pelo René Inquérito e é outra narrativa mas também trata da linha abissal não é só isso é que realmente nós podemos construir à volta dessas narrativas outras formas de sociabilidade ainda ontem na Casa do Hipop de Esteio que é uma pequena cidade junto a Porto Alegre nós tivemos presente eletronicamente é uma saudação ao Rappers e aos movimentos sociais que se juntaram na Casa do Hipop de Esteio exatamente para informalmente começarem a fazer e a formar o que nós chamamos uma Universidade Popular dos Movimentos Sociais foi o primeiro encontro portanto a Universidade Popular dos Movimentos Sociais é um espaço de informalidade onde o professor não é professor e o estudante não é estudante onde ninguém fala obviamente este tempo todo sem ser contestado normalmente na UPM ninguém fala mais de 3 ou 4 minutos de maneira que é uma outra forma portanto eu penso que nós temos realmente a possibilidade de defender a Universidade mas não penso que se não houver uma ruptura epistemológica nós o possamos fazer e é essa que é mais difícil porque tudo está a caminhar contra essa ruptura e é por isso que aqui pelo menos nas aulas que nós temos vindo a dar e o que nós temos vindo a fazer e o que procuramos fazer é esses cursos livres que nós procuramos que sejam cada vez mais fortes na Universidade ainda na segunda-feira eu jantei com uma amiga agora minha amiga que foi muito preso e que está aqui que todos vocês conhecem que a Adriana Calcanhoto que está aqui para fazer um curso livre para escrever canções ensinar a escrever canções para música eu gostava muito de eu convidar para o Sérgio e fazer um curso livre do Sérgio quantos cursos livres vocês não poderiam dar isto é que é a Universidade isto é que é a Universidade outra colega tem curso de escrita criativa para ensinar a escrever poesia a Universidade é o lugar isto é que é o futuro porque já vocês viram que vocês não podem pôr um poema no vosso portfólio quando forem pôr emprego porque se vocês puserem um poema no vosso portfólio vocês estão condenados mas sejam poetas e portanto este trabalho enquanto estáis na Universidade é o trabalho para poder ganhar forças da pluridimensionalidade do mundo porque o mundo vai ser muito mais unidimensional lá fora a Universidade o privilégio da Universidade não é para criar cátedras e catedráticos é para criar um espaço de pensamento livre e independente infelizmente muitos dos nossos catedráticos não pensam não são livres e não são independentes isso é o que mata a Universidade portanto esta aula pode ser um pouco desafiante e até emocionante para alguns de vós mas como viram eu sou sempre um otimista trágico começamos a nossa aula desta forma positiva e de receber outras aulas as outras aulas vamos sempre oscilar diagnósticos radicais com as oportunidades que estão neste momento a surgir através de outra maneira de pensar as coisas seja a democracia seja o Estado seja os direitos humanos seja a economia seja a vida coletiva a vida comunitária são exatamente essas possibilidades que estão no mundo só que não são visíveis não são credíveis vocês imaginam quanto conhecimento é enterrado vivo nas águas mediterrâneas com os refugiados quanto conhecimento precioso quanto a memória desaparece a memória do mundo está a desaparecer daquela forma trágica quanto a memória do mundo está a desaparecer na fronteira sul dos Estados Unidos quanto a história desaparece nos bombardeiros assassinos de Israel contra a Palestina é o conhecimento que é o outro e a universidade tem que ser a defesa do conhecimento não de um tipo de conhecimento mas dessa pluralidade imensa de conhecimento de que é feito o pluriverso da nossa sociedade muito obrigado e aí